Fala galera do São Paulo News! Sim, excelente notícia para a nação São Paulina. É de um possível interesse uma sondagem, né? Do Internacional sobre quem? Ele, o bonecão do posto, o nosso nove, o artilheiro do tricolor, o atacante Pablo, meu garoto! Sim! Antes de mais nada, só desse início. Se você gostou, já dá o seu like aí nesse vídeo aí, que vamos falar muito mais então da sondagem aí do Internacional pelo atacante Pablo. A ideia inicial do clube colorado é contar com o jogador até para o empréstimo, né? É de um período aí de um ano. Então o Inter quer o Pablo aí durante um ano. O Pablo que ele saiu do time titular de São Paulo, né? Deu a vaga aí para o Eder. Então ele acabou não tendo agora, nesse finalzinho dos últimos jogos, grandes oportunidades aí com o Crespo, né? Ele tem ali uma das únicas características dentro do elenco, óbvio, de centroavante. Mas, cara, não está rendendo. A gente sabe, né? A bola chega. Primeiro que o Pablo está jogando, coitado. O Crespo está botando ele, faltando cinco minutos para acabar o jogo. E mesmo assim, de vez em quando, a bola chega nele. E, meu Deus do céu, parece uma batata quente ali no pé dele. É porque, ó, o bichinho não consegue fazer nada, né? Então, assim, o tricolor, obviamente, que não sabe se vai liberar o Pablo ou não. Acho, num primeiro momento, até difícil a liberação do Pablo. Mas, obviamente, o Internacional aí está tentando, está conversando. Vai ter o jogo de hoje, então, uma oportunidade a mais aí para estreitar ali o relacionamento com a diretoria tricolor, né? E aí a gente vai ver, então, como é que vai funcionar essa questão aí de um possível empréstimo com o Pablo. O São Paulo está procurando um centroavante no mercado. Saiu o nome do Caleri. A gente sabe das dificuldades de trazer o Caleri. O Caleri é óbvio. Todos os anos ele fala que quer voltar para o São Paulo porque é o time do coração dele agora e aí por diante. Mas dizer que quer voltar para o São Paulo não quer dizer que ele vai voltar para o São Paulo. Tudo depende, obviamente, dos empresários do Caleri. E os empresários do Caleri querem ver o jogador na Europa, né? Até porque ele tem mais um ano e pouquinho de contrato com esses empresários para o Deportivo Maldonado. E depois acaba. O passe é dele. Então os empresários, eles querem fazer dinheiro agora, a todo custo. Porque vai que ele fica seis meses na Europa e joga bem num clube pequeno porque ele, infelizmente, não conseguiu jogar num clube grande. Acabou, meu. Compra o cara lá, né? Já que investiram 36 milhões, vende lá para os seus 15, 20 e recupera uma parte da grana. Porque senão vai liberar o jogador de graça. Independente disso, vamos ficar de olho aí nessas informações, então, do Pablo. Será que ele vai ser emprestado? Sim ou não? Deixa o seu comentário aí embaixo. Você quer que o Pablo vá para o Internacional por empréstimo ou fica no São Paulo mesmo sendo um reserva? Deixa seu comentário. E não se inscreva de se inscrever aqui no canal do São Paulo News. Mais de 26 mil inscritos. E com 40 mil, a gente vai sortear uma camisa toda autografada oficial dele, do craque Miranda. Então, amigo, não perca tempo. Manda bala aí. E vamos com tudo, meu garoto. Certo? É isso aí, rapaziada do São Paulo News. Eu sou o Gregory, claro. E vou ficando por aqui. Um abraço para vocês, morrinho. E tamo junto. Valeu! E aí E aí E aí Obrigado.